Salve, salve rapaziada! Tudo certo com vocês? Hoje estamos aqui com o nosso segundo GTG Ensina e dessa vez a música precipício que a gente lançou semana passada aqui no canal. A gente vai estar ensinando uma versão simplificada pra vocês, com acordes elevados simplificados, então vocês vão poder aprender a música aí sem muita dificuldade. Bora pro vídeo! Bom, pra começar a gente dividiu pra vocês a música em quatro partes, que são elas a introdução, a parte 1, o pré-refrão e o refrão. E a música inteira usa os mesmos acordes, que são esses aqui, ó. O Mi menor, o Si menor, o Dó e o Ré com nona. Na introdução a gente vai usar uma levada que é bem simples, que você pode fazer da seguinte forma. Uma vez pra baixo, uma vez pra cima, outra vez pra baixo, pra cima e mais uma vez pra baixo. Então a nossa introdução fica mais ou menos assim. Seguinte, agora na parte 1 a gente vai usar os mesmos acordes, com a mesma levada. Eu vou mostrar pra vocês cantando, pra vocês entenderem mais ou menos como é que fica. Ela gosta de vinho, mas hoje eu comprei cachaça Tava tudo normal, vou dar uma diferenciada Até falei pra chamar uma amiga dela Pra gente fazer coisa tipo de novela As 11 é claro, se não estiver dormindo Essa é a hora que separa os homens dos meninos Eu sou fogo, ela é faísca, eu sou vento, ela é furacão Quando a gente junta o vizinho não aguenta não No nosso pré-refrão vai ter uma mudança de acorde Em vez da gente voltar pro Mi menor A gente vai fazer o Dó e em seguida o Ré Batendo quatro vezes pra baixo Como se fosse uma crescente mesmo Deixa eu mostrar pra vocês Quando a gente junta o vizinho não aguenta não Não aguenta não Bom, no nosso refrão a gente vai usar os mesmos acordes que a gente usou na parte 1 Só com uma levada um pouquinho diferente Vou mostrar pra vocês Bate uma vez pra baixo Uma vez pra cima Mais uma vez pra cima E abafa Vou mostrar cantando pra vocês verem como é que fica É que eu sou louco Ela é a dona do hospício Fica mais um pouco Me joguei de precipício Eu vou morrer de amor Eu vou morrer de amor É que eu sou louco Ela é a dona do hospício Fica mais um pouco Me joguei no precipício Eu vou morrer de amor Eu vou morrer de amor Ela também furou E aí, tirou a música certinho? Então pega o seu violão aí e bora fazer a música comigo, vamos lá Ela gosta de vinho, mas hoje eu comprei cachaça Tava tudo normal, vou dar uma diferenciada Até falei pra chamar uma amiga dela Pra gente fazer coisa tipo de novela As ondas é claro, se não estiver dormindo Essa é a hora que separa os homens dos meninos Eu sou fogo, ela é faísca, eu sou vento, ela é furacão Quando a gente junta um vizinho não aguenta não Não aguenta não É que eu sou louco, ela é a dona doce Se fica mais um pouco, me joguei no príncipe Se eu vou morrer de amor Eu vou morrer de amor É que eu sou louco, ela é a dona doce Se fica mais um pouco, me joguei no precipício Eu vou morrer de amor Eu vou morrer de amor Ela também pulou Então é isso, a gente espera que vocês tenham gostado aí E aprendido a tocar música precipício Queremos ouvir vocês também Então grava seu vídeo Marca a gente lá Coloca a hashtag precipício GTG Que a gente vai estar postando os covers lá no nosso Instagram também Tamo junto, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau